Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre sapatos. Vou mostrar alguns sapatos aqui que eu tenho, que eu separei uns 10 que eu tô usando mais no momento. Mas antes de começar esse vídeo, já peço pra vocês clicarem aqui pra mim em gostei, se inscreverem aqui embaixo no meu canal e também me seguirem lá no Instagram, Adriana Urata, que eu sempre estou por lá, então vá lá e me siga também. Então, vamos começar esse vídeo? Vem comigo. Separei alguns pares de sapatos aqui que eu estou usando nos últimos dias, momentos, então eu resolvi separar aqui e mostrar pra vocês o que eu estou usando. Falta alguns sapatos, mas aí eu separei 10 porque vai ter muito sapato e aí o vídeo vai ficar muito longo, então só separei 10 pra mostrar o que eu tô usando no momento. Mas vou mostrar em outros vídeos aí pra vocês outros sapatos, outras coisas, então fique ligadinho, tá bom? Bom, vou começar aqui mostrando pra vocês o meu xodózinho de todos que eu já estava usando ele. Não reparem que a maioria aqui tá suja, tá gente? Porque eu realmente tô usando. É esse daqui, esse paizinho de tênis aqui. Esses aqui eu comprei na Zara. Ele é tamanho infantil, tá gente? Os sapatos que eu vou mostrar aqui, nenhuma de grife, cara, não é nada assim muito diferentoso, mas é porque eu tenho o pé pequeno. Quem tem o pé pequeno sabe a saga que é achar sapato. Tipo assim, o meu pé, ele é tamanho 33, porém ele é muito pequenininho, magrinho. Então, é difícil achar sapato, só que o meu é tipo 32 pra 33. Então tipo, 33 já é tipo o limite do limite, entendeu? Então pra mim é muito difícil achar sapato. E a maioria eu compro sapato tamanho infantil. Tanto é que eu vejo muita promoção assim de sapato infantil, tipo na Adidas, na Nike. E aí eu pago realmente bem mais barato, mas é difícil achar um modelo estilo adulto pra criança, entendeu? Então é uma saga que eu fico aí batalhando. Mas voltando aqui, eu amo esse tênis aqui. Esse tênis aqui da Zara, ele é maravilhoso. Por quê? Gente, isso daqui é como se fosse uma meia. Só que dentro ele é muito maciozinho, então parece que você tá pisando tipo numa nuvem, meio fofinha. Eu amo usar esse tênis. Ele tem esse detalhe aqui. E eu até pretendo comprar outro. É, mas esse tênis aqui da Zara ainda tá pra vender. É tamanho infantil, mas eu vi que lá na Zara tem tamanho adulto pra mulher, no outro designer, né? E também tem masculino. Caso você use um tamanho um pouquinho maior, também tem tamanho masculino. Esse aqui é tamanho infantil de menino. Não é feminino, mas eu, sinceramente, não ligo. Compro. Se eu gostar, eu levo. E esse aqui é meu xodózinho. Eu tava usando ele hoje. Outro que eu gosto muito, que é da Zara. É o mesmo estilo, só que ele tem um designer diferente. Esse daqui, ele é azul marinho. Ó, ele tem um designer um pouquinho diferentoso. Eu gosto muito desses tênis de meia. Tô muito nessa vibe de tênis meia, porque ele é confortável, ele é estiloso e ele combina com muita coisa, principalmente com jeans. Então, por eu usar jeans quase todos os dias, eu gosto muito desse tipo de tênis. E esse daqui também é da Zara. É infantil. Lá da Zara, eu paguei na promoção isso daqui. Comprei, foi um achado. E uso direto. Amo, amo, amo. Outro sapato que não sai do meu pé é essa botinha aqui. Ele é tipo um coturno. E ela tem um saltinho. Gente, tá surrada, porque eu uso mesmo. A marca dela, ó, da Tanara. Eu já mostrei num vídeo de comprinhas. Ela tá toda ralada e suja, eu tenho que limpar. Mas é porque eu uso muito. E isso aqui é tipo uma peça coringa. Você usa com calça jeans, você usa com saia, vestido. Fica super bonito. Uso também. Tô usando praticamente direto. E não só no inverno, tá? Uso também quando tá meio estação, assim, tá um friozinho. Já um dos meus preferidos também, já mostrei aqui. É esse tênis da Adidas. Que ele é uma peça bem coringa. Ele é um tênis branco, neutro. Eu não gosto muito porque ele tem esse negocinho rosa. Eu acho que não combina com muita coisa. Mas eu gosto bastante dele. Ele também é tamanho infantil. Paguei na promoção, acho que foi 99. Até algumas pessoas falaram, Ai, mas como que eu vou fechar essa promoção? Na verdade eu acho, porque eu olho todo santo dia. Todos os sites. Eu sou consumista, né? Então eu fico lá procurando promoção. E também eu comprei tamanho infantil, né, gente? Então isso aqui é 33. É bem pequenininho. E eu gosto bastante porque eu uso também com jeans. Eu sou adepta a tênis, tá? Odeio salto, gente. Já foi a minha época de usar salto alto, fino. Usei muito quando eu era mais nova, quando eu ia pra balada, quando eu ia pra festa. Hoje em dia meu pezinho pede tênis e rasteirinha. Infelizmente é uma realidade minha. Sei que o salto deixou o look assim mais estiloso, mas em questão conforto. E você andar, né? Salto não dá, gente. Salto é pra ficar numa foto bonita, porque não dá pra usar salto todos os dias. Eu não consigo. Meu pé não aguenta. E olha que eu sei andar de salto. Usava salto praticamente todos os dias, quando eu era mais nova. Mas agora meu pé não aguenta. Ele pede, tipo, uma coisa mais confortável. Então eu invisto bastante em tênis ou bota. Bota, eu tenho bastante bota. Com salto alto e salto menor. Aí a bota, o meu pé, ele se sente mais confortável. Mas as minhas botas, eu nem vou mostrar nesse vídeo, porque primeiro eu preciso limpar. Segundo que as minhas botas estão, tipo, pedindo socorro, porque elas são velinhas. E eu preciso comprar umas botinhas novas. Eu tô com vergonha de mostrar aqui nesse vídeo as minhas botas, mas elas estão bem surradas. Mas voltando aqui, outros sapatos que eu uso, que eu vou mostrar aqui, são os meus preferidos pra academia e pra malhar em casa, né? Agora, na quarentena. Mas é... Ir pra academia, correr, eu uso esses tênis, tá? Esse aqui eu comprei, foi lá nos Estados Unidos. Esse aqui eu comprei, é da Puma. Ele é bem simplesinho, mas ele é muito confortável, gente. E assim, virou xodózinho. Comprei, paguei baratinho lá. Não vou lembrar quanto que eu paguei nos Estados Unidos, mas paguei bem barato. E ele tá novinho, ó. E aí o outro que eu surrei, surrei, e eu amo, amo, amo. Não é um tênis muito caro. Comprei na promoção lá nos Estados Unidos também. Ele também não é tão caro aqui no Brasil. Esse tênis aqui, tanto no masculino, feminino e infantil. O meu é infantil. É esse daqui, gente. Ele tá muito sujo. Muito, muito, muito. Mas ele é maravilhoso. Ele é super confortável. E parece que o pé entra, ele, tipo, abre, sabe? É muito gostoso. Ele tá sujo mesmo, porque eu uso, uso, uso. Aqui é realidade, tá? Aqui é vida real. Enfim, eu tô mostrando a minha vida real aqui pra vocês. E aí eu uso as minhas rasteirinhas que eu vou mostrar aqui. Uma que eu gosto bastante é essa daqui da Zara. Eu comprei. Ela é bem confortável também. É... Comprei na promoção. Uso ela, gosto bastante. Acho que ela com shortinho e jeans fica bem legal. Gosto muito. Paguei super barato nela. Não lembro se foi R$39,00. Acho que foi alguma coisa assim. Pra encerrar aqui com vocês, eu vou mostrar essas duas rasteirinhas. Essa daqui é a mais batida, gente. Tá super judiada, mas é que eu gosto muito dela. Essa rasteirinha aqui da Arezzo. Ela é simples, básica. Olha, tá até torta de tanto que eu uso ela. Ela é uma rasteirinha básica. Ela é simples, assim. Eu gosto de sandalinha com fiozinho, assim, sabe? Acho super bonita. E é básica, né? Pra usar no dia a dia. Uso muito. Uma das minhas preferidas. E por último, essa daqui da Arezzo também, que eu uso bastante. É... Que é tipo um chinelinho. Gosto também. Paguei na promoção. A maioria dos meus sapatos aqui que eu mostrei, eu comprei tudo na promoção. E é um dos meus preferidos aqui. E é isso. Mostrei os meus 10 sapatos favoritos aí que eu tô usando no momento. E vou regravar esse vídeo também, quando eu mudar, né? Quando eu enjoar desses sapatos. Aí eu regravo novamente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. E também ia pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês querem ver mais. Se vocês querem ver vlog. Se vocês querem ver mais comprinhas. Se vocês querem ver vídeos de faça você mesmo. Quero a opinião de vocês. Se vocês quiserem me seguirem lá também no Instagram. Adriano Rata. Eu sempre tô por lá. Então me mande um direct. Responda as perguntinhas lá que eu sempre faço. Lá no Instagram. Pra vocês também me ajudarem a fazer um conteúdo que vocês gostem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, clica aqui pra mim em gostei. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguirem lá no Instagram. Adriano Rata. Que eu sempre estou por lá. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.